Ei, Cambo! Eu sou cavaleiro do nó desatado Quem mandar na roda é tambor Aprendi a escutar seu chamado Oh, saudade do cachimbo da minha avó Meu avô me ensinou a pescar Minha mãe me ensinou a gostar de giló Oi! Oh, saudade do cachimbo da minha avó Meu avô me ensinou a pescar Minha mãe me ensinou a gostar de giló Se o terreiro é de Deus Eu sou cavaleiro do nó desatado Quem mandar na roda é tambor Aprendi a escutar seu chamado Se o terreiro é de Deus Eu sou cavaleiro do nó desatado Quem mandar na roda é tambor Aprendi a escutar seu chamado Quando você for embora Vou chorar uma semana inteira Depois, pra amenizar a dor Vou bater tambor Vou pra Goiabeira Oi! Quando você for embora Vou chorar uma semana inteira Depois, pra amenizar a dor Vou bater tambor Vou pra Goiabeira Se o terreiro é de Deus Eu sou cavaleiro do nó desatado Quem mandar na roda é tambor Aprendi a escutar seu chamado Se o terreiro é de Deus Eu sou cavaleiro do nó desatado Quem mandar na roda é tambor Aprendi a escutar seu chamado Quando você for embora Vou chorar uma semana inteira Depois, vou sair de madrugada Vou cair na batucada E acabou-se choradeira Se o terreiro é de Deus Se o terreiro é de Deus Eu sou cavaleiro do nó desatado Quem mandar na roda é tambor Aprendi a escutar seu chamado Se o terreiro é de Deus Eu sou cavaleiro do nó desatado Quem mandar na roda é tambor Aprendi a escutar seu chamado Meu avô me falou que é tambor Aprendi a escutar seu chamado Minha avó me ensinou que é tambor Aprendi a escutar seu chamado Eu falei pra você que é tambor Aprendi a escutar seu chamado 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 Aprendi a escutar seu chamado